Conheci o rolá com o Raimundo também, porque era muito legal. A ideia era sensacional, sabe? Pô, era um forró que era um Ramon. Todo mundo curtia os Ramones e tava ali, era uma parada divertida pra caramba. E eu subi no pé de cajueiro. Cara, era legal pra caramba. Eu fui a todos os shows do Raimundo até tal data, quando eles começaram a viajar. Eu tinha ido a todos, sabe? A gente andava junto, total. Éramos amigos e coisa e tal, sabe? O Caniço, agora que foi embora, uma surpresa total, assim. Ninguém imaginava que fosse embora tão cedo. A Adriana, a mulher dele, ela morava na rua do lado da rua da minha avó, assim, sabe? Às vezes ele ia, eu me pegava em casa pra eu ser o álibi, assim. Pra eu estar ali, o moleque ali do lado. Porque claro que eles queriam, sabe? Namorar e se pegar e não sei o que lá. E pra não dar muito na cara pra família dela, sei lá, sabe? Tinha ali um idiota segurando vela, sabe? Mas sabe, era, cara... Várias vezes, rolava e rolava. E sempre passavam ali, buscavam. E a gente ia pras festas, ia todo mundo dando. Tinha um fusca azul, que até capotou, não sei o que lá. Tem várias histórias.